um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias da região centro-sul do estado. Um veículo pegou fogo na RS 717 aqui em Tapes, próximo à curva da morte, após uma pane mecânica. Conforme as informações, o motor do veículo superaqueceu após uma pane na ventoinha que mantinha o motor em uma temperatura ideal. No veículo estava um motorista de 50 anos e sua filha de 7 anos. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os bombeiros voluntários de Tapes foram acionados e controlaram as chamas do veículo que acabou tendo perda total. E um homem de 20 anos foi preso por assaltar uma pedestre na rua Senador Pinheiro Machado na área central de São Lourenço do Sul. De acordo com a Brigada Militar, o homem possui dois antecedentes criminais por posse de drogas. Conforme a vítima de 57 anos, a bolsa foi arrancada com força pelo criminoso. Os militares localizaram o acusado em um pátio vazio com a bolsa e o celular da vítima. Ele foi encaminhado ao hospital local e, posteriormente, à delegacia de polícia do município para a realização dos trâmites legais. Um caminhão e uma carreta saíram da pista na BR-116. O caminhão tombou e ficou entre a rodovia e a pista de duplicação. O acidente ocorreu a cerca de 2 quilômetros do trevo sul do município de Camacuã. O caminhão trafegava no sentido capital interior. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão não se feriu. E um morador de rua foi encontrado morto em uma residência abandonada na rua João Pessoa, aqui em Tapes, nesta tarde. Conforme a Brigada Militar, que atendeu à ocorrência, a vítima, identificada como Itamar Carlos Pinzon Vieira, de 61 anos, morreu de morte natural, sem indícios de qualquer tipo de crime. A Polícia Civil entrou em contato com os familiares da vítima para notificar do ocorrido e dar seguimento aos trâmites legais, entre eles, o atestado de óbito da vítima. Essas e outras notícias você confere em www.lagoatv.com. Tenho todos uma ótima noite!